Cai, cai, bichão, cai, cai. O cara morreu lá embaixo, gente. Como? Não sei. Vou tentar cair essa parte aqui do mapa, gente, que tem bastante bicho pra gente tá domando. Vai ser bem da hora e é dentro do terreno. Aqui também tem essa parte aqui, também tem uns bichos legais. Vamos ver aqui do lado o que nós temos. Pra gente pegar já um drop de início, né? Porque muita gente vai... Ah, ali tem o boss, gente. Ali vai ser tenso. Ó, vou tentar lá em cima, gente. Vou tentar pegar aquele drop lá. Vamos cair lá naquele dropzinho. Ó, aqui é o... Se ninguém chegar antes que nós, nós chegamos primeiro. É óbvio. E vamos na treta. Lembrando que agora T-Lacolel não é mais a meta, gente. L-Lacolel foi totalmente nerfado. Então agora nós temos que domar dinos variados aí, rex, dinos mais fortes pra gente tá aguentando. Quem sabe um monte de lobo. Dá pra fazer um... Agora várias coisas diferentes, porque os dinos foram equalizados, gente. Beleza. Já tem um pike de metal aqui, ó. Já é bom demais pra nós. Estamos jogando o servidor EU. Aparentemente os servidores NA não tem mais solo. Pelo menos eu não vi partida quando eu entrei. Agora tem partidas em dupla também, galera. Uma novidade muito bacana pra gente. Aqui, ó. Aqui tem os Raptors. Eu vou domar um pra... Vem, galera. Vem. Vem, Raptor. Vem, safado. Vem. Vem cá, gente. Vem. Vem cá. Vem, vem. Vem morrer tudo, seu safado. Isso. Vem. Vem tudo. Vem tudo. Isso. Ponto papelão. Ponto papelão. Aí, ó. Nossa, quanto... E tigre. Não. Muito melhor tigre, galera. Olha a nossa quantidade de bichos aqui no início. Caraca, gente. Olha aí. Eu tô tomando uma cura aqui, né? Porque... Mas não é de ferro, não. Até a fiômea tá vindo aqui, eu acho. Nossa senhora. Meu Deus. Agora eu já vou matar, pegar um dos tigres. Já vou sair. Esse aqui tá bonitão. Esse aqui tá em vermelhão, ó, galera. Esse aqui vai ser o meu. Caraca. Carregação de armadura aí. Pra que isso, meu? Pra que essa maldade no coração? Vem cá, vem cá. Vem cá, acabou. Boa. Boa. Deitou, gente. A gente já vai ter vários pontos aqui. Aí dá pra upar legal esse tigre, ó. Já sobe nele. E já sai mordendo tudo, ó. A gente já vai upando ele ali, galera. Meu Deus. Já vai sair daqui nível 1. Ha, ha, ha. Aí, ó. Nível 1 já, gente. Caraca. Aí sim, eu gostei de ver. Meu Deus. Já vou curar ele aqui. E vou matar aqui mais tigre. Que lugar bom de cair. Quantidade de bicho pra matar. Caramba, gente. Curti demais. E o bom que o tigre dá uma boa mobilidade pra gente tá jogando aqui dentro do mapa. E procurando criaturas mais fortes. Veio flecha de fogo? Ainda não, gente. Olha, ele tem um drop verde. Vamos até lá. Tem umas hienas aqui também. Tão incomodando alguma coisa. Tão se mordendo? Que isso? As hienas tão se mordendo, galera. Aí, ó. Aí, galera. Quase nível 2. Caraca. Meu Deus. Aí, galera. Nível 2. Nosso tigre já em 2 segundos. O que foi isso, gente? Caramba. Quem começou a partida? Ó, vem cá. Vem cá. O amigo dele tá vindo ali? Caraca. Isso aí foi... Ih, olha o giga, galera. Vem flecha de fogo. Vem flecha de fogo. Vem flecha normal, galera. Preciso de flecha de fogo. Pra domar. O cara quer o Dantossauro, né, giga? Caraca, gente. Eu quero domar ele. Precisa de muito ponto. Então, eu vou matar tudo que tem aqui, ó. Sai daí, galera. Sai daí. Aqui eu precisava de flecha de fogo, gente. Pra domar ele. Talvez morder ele no pezinho, né? Talvez dê pra morder ele no pezinho. Mas é bem arriscado. Deixa eu ver. Tem mais um dropão lá embaixo. É... Deixa eu ver. Eu acho que a flecha vem no verde e no azul. Gente, será que eu consigo morder ele? Dá umas fechadinhas. Não tem nem bomba, né? Ah, tem... Não, não tem nenhum tipo de bomba. Ele tá vindo já. Tá vindo já. Ele me viu, ó. Tentar agrar ele aqui pra baixo. Então, não é tentar, né, gente? Vou pegar aquele drop lá e ver se tem flecha de fogo. Daí eu subo de volta aqui. Porque flecha de fogo vai ser muito mais fácil, gente. Não adianta eu tentar morder ele e perder esse bicho aqui e morrer, né? Provavelmente se eu não conseguir, eu morro. Ah, eu já farmo aqui os pontinhos pra domar ele também. Caraca, deixa eu ver aqui. Tem flecha de fogo. Vamos ver, vamos ver. Eu não consegui ver. Morre, bicharada. Meu, tá forte esse bichão aqui. Ah, foi o pá do dano dele e é o hitbox também dele. Eu acho que eu já tenho ponto, hein? Ah, não. Peraí, eu posso... Tem, eu tenho flecha de fogo. Eu posso domar também o Rex e ir lá em cima. Mas não, eu vou direto com flecha de fogo, gente. Vou mostrar o quanto eu sou topzera das galáxias. Isso, Abel. Buga na paredinha. Peraí. Vamos lá. É difícil, galera. Vou ter que guiar o bicho aqui e atirar as flechas netas. Sai daí, gente. Sai daí. Mas a gente vai ter um... Caraca do Otossauro já. Ah, licença, galera. Ó, já vou mostrar pra vocês o local no mapa que tem ele. Eu acho que é 285 pontos. Eu acho. Eu queria matar aquele Rex que estava aqui perto. Mais 14, 14, não. Mais 11. Aí, beleza. A gente pode fazer também... É, farmar pontos e esperar alguém vir bater nele. Ó, tem a galera horrendo ali embaixo. Ó, ele tá aqui então em... Frozen Tooth. Não, é. É, é o mesmo local que tem o Giga. É o mesmo spawn de Giga, gente. Vou tentar, gente. Vai daqui, Tiga. Não me atrapalha, Tiga. Eu não consigo acertar ele. Pode tentar com alguma coisa lá. Vai ser uma tarefa fácil, galera. Vamos lá. Acertei uma. Vamos ver a vida dele lá se tá diminuindo ou não. Tá pegando fogo, ó, galera. Tá diminuindo, mas é pouco. Parece que eles foram... Olha lá, metade da vida dele já foi, gente. Metade da vida já foi, galera. Metade da vida já foi. Vamos domar esse cara. Vamos domar esse cara. Ih, tá vindo aqui, gente. Tá vindo aqui. Corre, Abel. Nossa. Ai, ai, ai. Aqui em cima. Será que ele me pega? Eu vou tentar bugar ele aqui, galera. Acho que ele não me pega, hein. Me pega, me pega. Peraí, peraí. Não, tamo bem, tamo bem, gente. Tamo bem. Tamo bem. Ele parece, olha lá, a vida dele tá na metade zona. Ele não tá mais agrado em mim, parece. Ver se eu consigo ver ele. Tô ouvindo ele gritando lá, ó. Olha, ele tá morrendo em alguma coisa. Corre, Abel. Corre, Abel. Vida, a vida tá no cooldown. Ai, 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 gente. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, ele tá correndo muito. Não deu. Não deu. Cai, cai, bichão. Cai, 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 cai. Cai, cai. Caiu, caiu. Mas é bom demais. Vamos de caracanatossauro, galera. Nós é louco. Nós é brabo, galera. Peguemos na flecha, tá? Vamos pegar uns dropzinhos aqui, ó. Ah, ele tem a mesma habilidade ali embaixo da tela, ó, gente. Ele tem que matar a criatura. A gente tem que sair matando a roda pra deixar ele bem fortão. Deixa eu pegar esses drops tudo aqui. Ó, vai pegar de cima dele. Show de bola. Vamos agora... Ah, não tem nem ponto pra upar, galera. Ali, ó, o titano. Eu não vou matar o titano agora, não. Não tem nem nem ponto aqui, ó. Vamos matar essas criaturas aqui. Caraca, gente. Vamos de caracanatossauro, então. Vamos bombar esse cara. Ah, ele já veio nível 3. Não preciso upar ele, não. Olha lá, galera. Ele já veio nível 3. Agora sim. Meu Deus, não preciso nem upar. Então vale muito a pena. 250 pontos pra você ter uma criatura nível 3, galera. Caraca, vale a pena demais. Ele tem dois ataques. Ele tem também a tiradinha aqui, ó. Pra jogar os caras longe. Meu Deus, galera. E sim, gostei de ver. Deixar ele 100%. Pegar o dropzinho. É bom que o golpe da cauda dele... Eu não vou matar o titano porque... Dá pra domar o titano, né, gente? Só que chegar lá no mapa com o titano... É louco, né? Vamos matar aqui, ó. Atar todos esses bichos pra pegar bastante ponto. Pra gente já pegar outro bichão pra ajudar a gente. Deixa eu ver a galera pegando o carca e pegando também o porquinho, gente. Pra curar ele. Acho que é uma estratégia interessante. Bem interessante. Aqui tem uns bichos grandes, parece. Ele dá... Ele não mostra o dano? Ah, tá assim, ó. É, 114. Ah, tá. É o estego. O estego dá menos dano, gente. E outra coisa. Ele tá melhorando o dano e a velocidade dele conforme ele vai matando, né? Então isso aqui é muito bom. Pô, mataram o Dodô, gente. Coitadinho. Caraca, gente. Primeira vez que eu consigo domar ele, gente. Ontem a gente quase pegou o Giga durante a live, mas aí... Veio um player e zoou. A gente só conseguiu pegar. Teve que matar ele. A estamina dele não é muito boa, não. A estamina dele é mais complicada. Teresino. Teresino. Vou pegar, com certeza. Vem cá, Teresino. Você vai ser o nosso novo amigo. Teresino. Teresino. Vou dar umas duas mordidas aqui. Eita. Aí. Vai lá. Beleza. Já era. Pronto pra tamar. Agora vamos tamar ele aqui, gente. Vamos tamar o Teresino. Show. O bicho tá babando ali de sangue já, ó. É... Vou botar ele pra me seguir, gente, enquanto eu vou pro Teresino, porque ele já tá nível 3. Ah, só que ele não vai upar as criaturas daí. Hum... Tem esse problema. Pera aí. Um, dois, três... Vou upar as criaturas do Carca, na verdade, gente. Porque se eu sair dele e não upar as criaturas, eu acho que ele vai ficar mais... Mais fraco. Segue nós, Teresino. Segue... Segue nós. Ó, aqui esse bicho é forte pra caramba também. Ó o dano que ele dá de retorno, galera. Esse bicho paro deve ser bom ali. Ó. Só de retorno que o bicho deu, galera. Metade da barra. Vem cá. Vem cá. Mói, mói. Mega... Meu, a gente tá perto da safe zone já. A gente tá com 26 criaturas aqui. Ah, o Teresino vai subir aqui. Esperar o cooldown que a gente já cura ele. Ou os pontos... Não, quantos que eu vou fazer pra curar ele? Pera aí. 148 pontos pra curar ele? Cara... Vai ser mais de 150, gente. Caramba. Ô, Teresino, vem aqui com a gente. É, 150 pontos só pra curar o Carca do Antossauro, gente. Tá vindo aí, ô... Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, bichão. Vem comigo. Vem comigo. Tentar matar 100 criaturas pra deixar ele dar dano no máximo dele. Deixar bastante criaturas... Ih, ali, ó. Tem alguma coisa vindo ali. Não, é mil metros. Corta a criatura, gente. Vou matar tudo só pra sempre manter. Pra não deixar diminuir, ó. 29. Agora eu tenho pontos pra curar. Então, ó. Tem que ter pelo menos... Pelo menos uns 200 pontos sobrando aí. Sempre. Não vale a pena... Ah, ali, drop azul, gente. Vem cá, vem cá. Perfeito, tá nível 1. Ah, eu consegui o palio pra nível 1 já. Nível 1 já ajuda bastante, gente. Eles daram uma melhorada aí nos drops. No... No... Na vida do número 1. Então ele não é do rank 1. Então ele já não é mais tão fraco como era antes. Vou pegar esse drop azul. Como é que a gente tá aqui de arma? Bastante flecha de fogo. Beleza. Vou pegar mais aqui. O que que vem aqui pra nós? Granadas, gente. Vou ter que cuidar com as flechas de fogo. Vamos ali pra brigar na praia que eu acho que tem uns bichos legal pra matar. Aqui, ó. Vem cá, gente. Dá aquele sangramento. Já dá aquela nerfada legal. Tinha, bichão? Pode não. É, ele não mata um rapper com a mordida, gente. Mas ele é bem rápido, na verdade. Ele é bom por causa dessa agilidade dele. Só quer a estamina dele também, ó. Ah, a Teresina aqui, ó, gente. Bora domar isso aqui. Eu vou ficar sem ponto pra curar ele. Ó, o Rex atrás também. Agora eu fiquei na dúvida. Pegou. Vou... Teresina. Vou pegar uma gangue de Teresina, então. Vamos lá. 65. Ai, ai, ai. Saca aí, gente. Beleza. Temos dois Teresina agora. Agora vamos pegar ponto pra ele aqui na frente, ó. Pontinho, pontinho. Pra somar mais ponto, o ideal é você matar com a própria criatura, tá, gente? Mas como eu quero upar aqui o... A pontuação do meu Cacradontossauro, eu vou estar matando com ele. Mas se você não tiver um desses, você pega o Dino que tem menor nível e upa. Isso aqui dá um medo já, né, galera? Olha ali, drop vermelho. Caramba. Vamos farmar bastante pontinho aí. Bastante ponto. 26, 26. Beleza. Estamos bem, galera. Estamos bem. Vem nosso flequezinho aqui pra defender também. Nosso flequezinho. Vem cá. Boa. Duas partes do fleque já. Trapeza o outro lado da água lá, ó. Tem um bicho nível 3 ali também. Que eu gosto de criaturas, ó. Essa mina dele... Some de vez. Aí, ó. Mata tudo. Mata tudo. Ah, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui na água. Que legal. Fica reparando isso aqui. Um lugarzinho. Quantos... Olha lá, tem um roxo, gente. Ele na frente tem um drop roxo. Vamos caminhando. Pra recuperar a estamina. Hum. 24 tribos aí sobrando. Vamos lá. Vamos conseguir pelo menos um top 3, gente. Ah, Belsi. Não é fácil ganhar com o Cacradontossauro, né? Pelão? Não, gente. Os dinos aqui são equilibrados. É mais mesmo... Claro. Claro que ele é bem mais forte que outros dinos, né? Mas... O cara tiver uns dinos bem upados aí. Não é difícil matar ele, não. 48. A gente tá longe dos 100 ainda. Tamo longe dos 100 ainda. Dá muito dano aí, ó. Beleza, tartaruguinha. Vem com a gente. É... Aqui agora. Pega a loot. Aqui na árvore. Esteguinho. Vem, Esteguinho. Vem, Esteguinho. Toma uma rabadinha, Esteguinho. Ui! Maca ele, gente. Ataca ele, gente. Beleza. Aí. Boa, gente. Boa. Outro Estegu vindo ali. Só vem, Esteguinho. Só vem, Esteguinho. Vai lá, Terezino. Mói ele, Terezino. Mói ele. Boa. Aí, aí, aí. Já era, galera. Deitou. Deixa eu tentar upar o outro Terezino agora aqui, ó. Esse aqui. Mas consegue upar até um. Um, dois, três. Mais um. Não deu ainda, gente. Tá quase, tá quase. Tá quase. Não sei também se não fui nem errado. Vem cá. Vamos ver esses caras. Não quero gastar muito ponto, que nem eu falei pra vocês. 52. A gente pode chegar até 100. O macacão tá aqui perto? Ah, o dragão tá aqui perto, gente. Nem tão perto, né? Mas vamos entrar na floresta? Eu não quero tretar antes. Eu já fiz dessas. E não vale a pena a gente tretar antes. Quero. Upar meu bichão aqui. Ô, fiô, meu. Parece que eu não enxergo nada aqui. Opa, ficou alguma coisa aqui, ó. Não sei o que é, mas foi. Beleza. 64 já, hein? Ah, aqui é o vale, galerinha. Estamos no vale. Vamos lá, anda belão, anda belão. Opa, aqui tem bicho. Bora, morre. 65, 65. Ah, aqui tem criatura. Vai, vai, morre. Você vai morrer, você vai morrer. Você não vai ser domado, não. Beleza. 68 já. E várias criaturas aqui. Vai ser bom demais. Dropzinho pra nós. Beleza. Bombinhas, caso a gente caia do bicho. Vamos lá, gente. Aí, mata esses dois aqui também. 70 e pouco já. Estamos dando quanto de dano? 700? Não, não é, não. 200, né? 750 de dano, galera. Não pode ser tanto dano, não. Não pode ser tanto dano, não. Aí, nós estamos ficando loucos. O ringue parou. A gente vai ter que sair daqui, ó. Pegar mais esses aqui. Caraca, gente. O pior é que está dando esse dano todo, sim. Vai ter que sair por ali. É, não tem aqui. É o contrário. Acho que por aqui, gente. Vamos sair por esse lado, que a gente consegue sair lá pra praia. Drop vai demorar pra cair, gente. Eu não vou esperar, não. Quero pegar mais criaturas. Sim, eu quero guardar pouquinhos pontos ali. Já vou upar os terezinhos. Morre. Morre. É pronto isso aqui? De Clodoco. Clodoco só empurra. Aí. Beleza. Vamos agora ver os nossos terezinhos aqui, gente. Ah, ficam dentro do outro agora. Que beleza, hein. Esse aqui. Esse aqui não está upado, gente. Vamos upar ele. Uma. Aí, eu poupo nível 1, gente. Beleza. Vou dar mais uns pontinhos pra ele. Vai ficar com uns 200. Pra ver se consegue ir pro 2. Mais um. Quase, gente. Quase. Quase nível 2 já um desses aqui. Vem, galera. Agora a gente está bem, gente. Estamos muito bem nessa partida. Mas vem vindo aí. Vamos lá. Vem o outro lá. Está vindo. Está vindo. Ele buga mais, vem. Buga mais, vem. Buga mais, vem. Ah, está aqui do lado, gente. Não tem segredo. Vamos sair na praia que tem mais coisa, normalmente. E vamos pegar a esquerda. 18 jogadores. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vem. Vem, Terê. Vem, Terê. Aí. Aí. Ah, vai ser no gelo, galera. Nossa. Aqui vai ter muito bicho pra me matar. Ó, então, se você domar o Cacarodontossauro, galera, foca em... É... Upar ali a quantidade de dinos dele, tá? Tenta chegar a 100 pra ele ficar o máximo de forte que puder. Estou em 85 já. Acho que eu vou conseguir tranquilamente. Aí, ó. 86. E depois a gente chupa os caras lá. Eu quero guardar bastante... É... Não fica sangrando, não. Ai, que buga... Ai, ai. Tá bugado aqui, gente. Pera aí. Passou. Os Terezin do Passos também são mais ágil. Estão vindo. Bem de boa. Tem o Margentavis aqui na frente. Não gosto desse lugar montanhoso. Porque se fechar no lugar com muita montanha... Está ralado. Ele tem o buff dele pra outras criaturas, mas não vale a pena, né? Ih, o dragão do lado, ó, gente. Tem algo ali, ó. Não vai vir pra cima, não. É um Tila Coleu, ó. Aí, galera. Pega o Tila! Deixa correr, deixa correr, ó. Só pra ele saber que a gente tá aqui. Agora a Tila não é mais tão bom, não, tá, gente? Tão... De boa. Sorte dele que eu tava sem estamina, senão eu tinha matado ele. Senão ele tinha ido pro ovo, galera. Vem, Terezino. Vem cá, gente. Lembrando que é partida só. Ali tem dois drops, gente. Caramba. Lembrando que é partida só. Então a gente tá muito bem. Porque a gente tá com três criaturas aí... Que são bem chatas. Essa galera agora aí do... Ali tem um cara nível três também, ó. Não sei o que que é. É um... Rex? Não. E o Tirano, gente? Drop vermelho ali, ó, gente. Vamos chegar lá. Pegar mais criatura aqui. Acho que ele não vai vir pra cima, não. Ele não é bobo. Aí, quase cem, galera. Quase cem, quase cem. Boa. Vamos lá, vamos lá. Aí. Vou chegar a cem agora, hein. Chegamos a 95. Tem alguém ali pegando o drop da gente. É o macacão, galera. Vamos moer ele. Porque o macacão é tenso demais. O macacão é muito burro. O macacão é fácil de matar, galera. O macacão é fácil de matar, galera. O macacão é fácil de matar. Ó, tá correndo. Tá correndo. Acabou a estamina. Aí. Vai pra cima, gente. Vai pra cima. Vai pra cima aí, ó. Macacão é bugado, gente. O pior bota é você domar. Aí nem tô perdendo vida, ó. Nem tô perdendo vida. Vai lá. Deixar os bichos aí atrás. Vai lá, gente. Vai lá. O cara não pegou o drop, ó. Alguém me jogou por... Ah, tem um bicho ali atrás. Volta aqui, volta aqui, galera. Volta aqui, volta aqui. Vai no missão em mim ou tá pressão minha? Que pressão minha. Ah, os bichos foram atrás, galera. Foram atrás dele. Volta aqui, volta aqui. Deixa eu pegar o drop aí, gente. Beleza. Deixa eu pegar meus bichos. Caramba. Cadê meus bichos? Volta aqui, volta aqui, galera. Os bichos foram atrás dos macacos lá, ó, gente. Volta aqui, volta aqui, bicho. Não, agora eles vão pra cima mesmo. Não consigo nem segurar eles, né. Também vou pra cima, então. Fica aqui, fica aqui, gente. Deixa eu curar eles aqui agora. Curar aquele lá e curar o outro. O outro não consigo curar. Ai, 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 gente. Ai. O outro cura sozinho também. Não vou ficar correndo atrás dele, gente. Acho que não tem necessidade. Deixa eu curar o cara lá de trás. Não, é o outro. Isso que é bom usar o outro comando. Ele tá um em cima do outro, galera. Que dificuldade. Aí, feito. Curei um. Agora vamos colocar eles no neutro. É, eles foram lá atacar o titano, ó, gente. O cara do macacão foi atacar o titano. Ah, o cara do Tila. Será que ele vai tentar matar o titano, gente? Ah, acho que eles mataram o cara sem querer, hein. Mas temos ponto pra domar o titano, hein. Vamos ver a vida do titano lá. Ah, ele quer trazer pra cá. Vou botar esse cara no passivo aqui. O cara quer fazer tretinha. Ó, ele agraou acho que o titano é pra bater nos caras. Acho que ele não vai domar, não. Vou ficar ao redor, porque se ele tentar domar, eu vou pra cima. E mato. Beleza, eu já tô com 100, ó. Deixa eu ver. É, não. Ó, temos que vir pra cá. Vamos lá. Nossa, vamos ter que subir essa montanha, gente. Mas vamos por aqui, porque por ali vai dar treta. Vem, galera. Vem comigo. Vem comigo. Acho que dá. Dá pra vir por aqui, ó. Ele sobe. Vem, carninho. Pode me unir disso aí, meu. Minha barra. Aí, o porquinho, ó. Porquinho pra curar, gente. E vai, hein, porquinho pra curar. Não custa nada, não. Ó, o titano nível 3 lá. É, o canguru. Haha, o canguru, galera. Ah, que dó. Vou deixar o cara, o canguru. Que dózinha. Ah, dózinha. Vem, Dai Dom. Toma aí. Aí, tiraram o flash de fogo na gente. Beleza. Não é isso. Quis deixar o cara? Olha aí, ó. Olha o que aconteceu. Aí, ó. Vamos curar ele. Ah, tá fechando. Pior. Vem, 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 galera. Vem, vem cá, vem cá. Ó, ó o dano. Vocês viram o dano que ele deu, gente? Realmente, o dano em carnívoro é... Muito alto de flash de fogo. Se você tá sem estamina, então... Vamos correr que a gente vai ficar pra trás aqui. O porquinho foi pra cima, azar o dele. É... Ficou lá atrás, gente, o porquinho. Não tem problema, não. Nossa, que lugar horrível que foi fechar o mapa. Ai, top 13, galera. Top 13. Agora eu já me preocupei. Vocês viram o dano que deu ao flash de fogo? Caramba. Dropzinho aqui, ó. A gente tá bem próximo da lateral. Drop vermelho também. Vem cá, galera. Eu quero dar uma upada neles também. Acho que dá pra upar o nível 2. Aí, vai. Sai daí. Sai daí. Ih, pega o drop. Você morre também. Ah, o porquinho tá lá, ó. Ah, tem lobo ali, gente. Ele não vai escalar. Deixa eu correr aqui, gente. Não quero atrasar. Tem ainda 35 segundos. Ah, o Daidão foi morto. Tem um medo da gente ficar trancado. Então, eu vou caminhando pra upar a estamina. Aí, beleza. Estamos safe já. Vou tentar upar um desses caras aqui. Ah, G. Vamos lá. Ah, esse aqui tá com pouco, gente. Deixa eu tentar upar o outro. Não consigo nem saber qual é qual, porque ficam dentro do outro. Quero o outro, hein. Aí. Ah, todos estão parelhos, galera. Estão parelhinhos os dois. Ah, macacão. Não, não vem aqui, né, macacão. Não vem estragar meu rolê, macacão. Ih, vem um monte de caras nível 3 lá. Ué? Ah, os lobos aqui, gente. Não tinha visto, não. Ei, deu. Deu ruim, gente. Vai vir pra cima, será, galera? Ah, vai atacar. Não diga isso aqui, não. Vai lá, galera. Ataca aqui, ó. Nossa, não tá dando dano. É, cacarotossauro. É dois cacarotossauro, galera. Caraca. Vai, 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 vai. Vai, 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 galera. Vai, 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 vai. Pera aí, eu não consigo alcançar, mano. Calma aí, calma aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pera aí, cura. Boa, 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 boa. Vai lá, gente. Vai lá, vai lá. Caiu, 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 caiu. Boa, boa, boa. Ah, ele tem um Rex também. Pera aí, pera aí que o Rex tá me dando dano aqui legal, gente. Vai morrer também, vai morrer também, gente. Vai morrer também. Nossa, eu tô tomando um dano do caramba. Cadê meus outros bichos? Morreram tudo, galera. Caramba, caramba, caramba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai morrer, vai morrer. Boa, galera. Boa. Tamo vivo, tamo vivo. O cara tá vivo, mas não sei onde é que ele tá. Não vou nem correr atrás dele. Caramba, gente. Tem trazido meu ainda? Não, é dele, é dele. É dele, é dele. Já era, morreu também, morreu também. O cara aqui, o cara correndo aqui, ó. Corre, mas demora. Corre, mas demora. Corre, mas demora. Yes! My free. Ih, o cara botou fogo no meu bicho. Uh! Então, sobrou o caracalho do antossauro, galera. Vamos pegar esse bicho aqui, ó. Melhor do que nada, né? Não dá? Dá sim. Vamos lá, 66 pontos. Beleza, ao menos... Ih, tô meio apedrado aqui, mas é bem chato mesmo. O macaco só quer incomodar, né, galera? Parece que ele não viu ali... Tô com a vida cheia já. Ah, o cara é nível 3 aqui embaixo. O cara do macaco tá aqui, gente. Aí, aí, aí. Agora, ó. O cara tá deixando férias de fogo na gente. Ah, olha ali, ó o timezinho. Ó o timezinho aí, ó. Olha aqui, ó, chavecão. Agora você vai morrer também, ó, chato. Cai isso. Sobe aí de cangurula, vai. Meu Deus, o ringue tá fechando, galera. Agora eu vou ter que achar um lugar pra correr. Tem que correr por aqui, ó. Vamos lá. Precisa tá nervoso. Top 8 já, galera. Top 8. EU, né, gente? Realmente eu não notei diferença nenhuma em jogar EU e jogar NA, gente. É bem pouco, ó. É, eu tô tentando chegar aqui na entrada, ó. Ali tem uns caras de bichão. Só que é assim, né? É um caracardão de amtossauro. Eles não ficam arriscando também. Aí, ó. Saca os caras, vamos lá onde? O problema de se ter bicho bom é isso, né? Que os caras focam em você daí. Esse é o grande problema. O cara vai ficar atinhando flecha de fogo aonde? A gente quer um dino mais fácil de acertar, né? Aí, ó. Olha lá o cara. O cara enchendo o saco. O cara de macacão ali. O negócio é que é não ficar parado. Estamina. Eu tô andando sem correr, a gente não gasta estamina. É, o difícil é pegar agora. É muito fácil de te morrer. É muito fácil de te morrer, galera. Deixa eu matar esses caras aqui. Tem bastante cura se eu precisar. Top 7, galera. Top 7. Top 7. Top 7. Top 7. Vamos lá. Vai dar certo. Vai dar certo. A gente acabou tretando antes do momento. Ó o cara de rindo aqui, gente. Ah, não tinha quase nada de vida, não. Aí, ó. Vamos lá. Sai. Sai de cima. 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 Vai morrer, bicho. Vai morrer. Caraca, gente. É muito dano. Beleza. Fogo. Tomei fogo aqui de alguém. Tomei fogo aqui de alguém. Deixa eu tentar zarpar daqui, ó. Tentar zarpar. Ó o cara tá vindo ali com o bicho. Tentar fugir, gente. Caramba. É difícil, galera. Ó o cara tá vindo aqui atrás loucamente. Pegar esse cara de rindo que já me atrapalhou demais, ó. E fiquei sem estamina, galera. Agora vai dar ruim demais, hein? Agora vai dar ruim demais. Boa, boa. Vou deitar o cara. Deitei o cara. Boa, 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 boa. Boa. Deitei o cara. Agora é segurar um pouco a estamina aqui. Nós estamos bem. Matar os bichos do cara. Top 7, gente. O macaco vai jogar aqueles bagulhos. E vamos segurar pra pegar a estamina. Aí, gente. Então... Estamos se segurando. Tem alguma coisa batendo em mim aqui. Pera aí. Olha... Nossa, ele recupera a vida muito rápido, galera. Vocês viram? Eu nem usei o token. Ah, agora você vai pôr. Agora você vai pôr, amigo. Desculpa. Mas agora você vai pôr. Eu tenho um rino, cara. Você tá brincando com o Carcadontossauro. Acho que tá na Disney. Não vou ir lá pra fora, não. Aí, o que veio aqui, ó? O que veio aqui? Meu, o Carcadontossauro recupera a vida. Ele tem essa habilidade também aqui, galera. Que da hora, gente. Aí, ó. Ah, mói o cara aqui, ó. Pra quê? Pra não deixar ele ficar me incomodando depois. Mói ele, mói ele, mói ele. Ah! Não alcançou, galera. Segura um pouco. O cara pulou aqui de novo. Olha aí o stamina dele recuperando rápido, porque eu tô matando o bicho, óbvio. Tem mais um bicho pra nós matar, pra recuperar mais vida. Temos pontos. Os caras tão só controlando o Dino, eu acho. Só esperar, gente. Só esperar. Os caras tão se matando ali, eu acho. Eu tô num safe. Eles vão ter que vir pra cima. Aí, ó. Esse cara aqui eu quero matar. Esse cara incomoda. Ah, você também tá incomodando pra caramba, né? Aí, tá sem stamina. Sem stamina, galera. Agora eu pego ele. Agora eu pego ele. Agora eu pego esse cara aqui. Safado. Me deu muito dano, safado. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Alguém do Corimbala embala, gente. Vamos lá. Estamos com a vida cheia, não precisamos nos preocupar, não. Sabe o que mais vai me incomodar? Ainda é aquele canguru, gente. Eu tô achando que é o que vai mais me incomodar. É, eu vou ter que descer, mas tem chance de eu morrer nessa descida, porque eu não gosto. Ela tá olhando lá. Tem que olhar aí. Vocês vão ter que vir aqui pro meio, gente. Calma aí, calma aí. Aí, ó. O que que eu falei? O que que eu falei? Ó, o cara aqui, ó. Fica na minha boca agora. Safado. Vai ser difícil acertar ele. Ó o rininho aqui, gente. Ó o rininho aqui. Agora eu vou morrer esse cara aqui. Pelo amor de Deus. Morre, meu. Morre, meu. Caraca, que rininho forte, gente. O cara quer morder meus pés, mas não vai, não. Ó, só correr aqui, ó. Tá se arriscando demais. Ó, a vida já encheu, gente. Nossa, é muito bom a vida de subir. É muito bom a vida dele. É só eu ter um pouco de estamina. Ó o cara de rininho se curando. Vai acabar os pontos de cara ali. Tá lá o cara jogando bomba, ó. Calma aí, galera. Vamos lá. Esse cara não vai, mas me dá dano. Pelo amor de Deus. Para de incomodar, cara. Vê esta mina. Segura. Ah, ia atrás. Só dá uma rabadinha aqui, ó, gente. Beleza. Joga ele pra longe. Ó, a vida recupera rapidinho, gente. Tá com 98. Ó, tem que matar mais bicho. Matar mais bicho, galera. Pode chegar a 100. Top 6, galera. Top 6. Top 6. Tá baixando a potência do bicho. Queria matar qualquer coisa aqui. É... Queria matar qualquer coisa aqui. É... É... Todas... Tem uma só que tem só um dino, gente. O resto é tudo com player. Os caras estão ali no cantinho. Se eu vou pra cima... Ó, os caras estão de amigo ali, ó. Não, tô estretando. Boa. Foi. 6 já. Boa. Top 6, galera. Opa, drop caindo aqui, ó, gente. Tem que matar qualquer coisa, galera. Ali. Vem cá, bichão. Vem cá, bichão. Vem cá, me dá um... Vem cá, vem cá. Boa, vem. Isso. Pra upar meus pontos. Boa, galera. Boa. Vai aumentar aqui, ó. 96. Aí. Vai daqui agora. Sai daqui. Meu, você incomodou já bastante. Vai morrer. Vai morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Bugou, bugou, bugou. Vai morrer. Vai morrer, galera. Vai morrer, vai morrer. Bugou, bugou. Ah, galera. Que tal isso? Vem, o cara escapou com a vida no mínimo, meu. Vou lá pegar o drop, gente. Acho que mataram o cara do canguru, hein? Parece que mataram o cara do canguru, ó. Vai, vai pegar o drop? Vai, vai. Vem, pula aqui, ó, safado. Vem pular aqui. Vem pegar o drop, vem. Beleza, gente. Vamos aqui pegar o dropzão pra nós. Não tô nem aí. Vem o flag completo. Operando estamina. O que que vem aqui? Ah, o cara mandou o bicho pra nós. Que beleza. Que beleza. Mandou dois megaterd pra nós, galera. Pra gente upar os pontos. Valeu, 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 valeu. Ah, o cara tá vindo ali, ó. Tá vendo, ele tá vindo lá. Vai dar rabadinha aqui, ó. Porque ele não sabe que gostou desse rabadinho aqui, ó. Já era, gente. Tamo bem, tamo bem. Temos com 96 de novo. Top 5. Cadê você? Ah, aí, ó. Ó, o cara tá aí ainda. Esse cara chato, é. Só que pra atirar ele tem que descer, ó. Tem que descer pra atirar. E logo vai acabar o tempo. Tá rabadinha pra ele agora. Jogar ele lá fora do mapa. Tem galho, que ele se cura sozinho, gente. Aí, ó. Ó, o outro veio pra cima. As caras tão focando em mim, gente. Tá vendo que eles não tão se tratando, né? É óbvio, né? Os caras começaram com essas coisas aí, ó. Time Z quanto maior. Ah, tá vendo o cara lá se preparando pra atirar flash. Não vai acertar não, palhaça. É. Difícil é ver as bombas. Aí. Ó, os caras tão focando em mim, gente. Os caras tão focando em mim. Tá complicado aqui, ó. Complicado. A minha estamina acabou. Tá fechando. Vamos lá. Eu não tô com 100 mais. Aí, ó. Aí, tá o cara aqui, gente. Peguei ele a pé. Safado, 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 safado. Safado, safado, safado. Boa. Matemos o cara aqui, gente. Matemos o cara. Agora, esperar ele curar a vida aqui. Vou só andar. Tá fechando o mapa. Os caras largaram uma bomba ali. Ó, os caras não tão se atacando, gente. Tá vendo? Eles tão focados em mim. Vamos lá que eu dou mais dano aqui agora. É. Eu versus estilo, eu acho que eu tô até com lança-chamas aqui. Deixa eu ver. Tô até com lança-chamas aqui, ó. Tá fechando, galera. Eles vão ser obrigados a vir pra cá. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Não tem mais a atirar flecha, não. Dá uma rabadinha aqui, ó. Ah, o cara atirou flecha em mim, ó. E míssil, e míssil, e míssil. E míssil. Parece que o cara aqui de cima é mais forte. Vou pegar esse cara aqui. Vamos lá. Eu liguei lá pra rua. Agora vai tomar dano pra caramba aqui. Aqui, galera. Aqui. Calma aí, calma aí. O cara tá pé aqui do lado. Vamos curar ele aqui de novo. Ó, o cara pé aqui do lado, gente. Vamos lá dar rabadinha aqui nele. Aí, galera. Boa. Deitamos um. Deitamos um. Top 3, gente. Top 3. Ó, tá aqui os dois. Morreu mais um. É nóis, Utila. É nóis, Utila. E ganhamos, galera, de Caracaradantossauro. Uhul. Chupa mundo. Tá aí, Brasil. Ó, vitória épica de Caracaradantossauro, galera. E top 1 na Europa também, o Brasil. Show de bola, gente. Partida épica. Vamos ver aqui, ó. Nós matamos dois jogadores e matamos nove dinos de jogadores. Demorou 40 minutos. E vencedores. Brazel loves Ark, galera. Fomos, é, ó. Fomos os que mais matamos, galera. Três é o máximo que dá pra ver aqui. Então a gente ficou bem perto aqui. Dois kills. Show de bola, galera. Então estoura teu like. Compartilhe o vídeo insano. E obrigado pelo carinho de vocês. Valeu. Falou. 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 Falou.